Eu estou aqui no sambódromo, hoje é dia de ensaio técnico e o pessoal está aqui para passar na avenida e experimentar como que vai ser o desfile deles. E tem um detalhe bem interessante aqui, uma ala roda viva. Como que é o nome do senhor? Jorge. Senhor Jorge, há quantos anos faz o seu cadeirante? Aqui na ala, vamos colocar mais de 10 anos. Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. E qual que é o intuito da ala? O intuito da ala é mostrar para o público em geral que o deficiente físico não pode ficar esquecido. Que se você der a mão para ele, ele mostra que ele tem capacidade, tanto de desfilar, trabalhar e assim estar no meio da sociedade em geral. Para não sofrer nenhum tipo de discriminação. Entendi, entendi. E nessa ala especificamente vai sair um cadeirante e um colaborador. Um colaborador. Exato. Ah, muito bem. E os dois vão fantasiados? A fantasia a gente pega no dia do desfile. A ala não sai sem fantasia. Ah, entendi. Muito bem. E no caso, quantos componentes tem a ala roda-viva? Olha, a ala roda-viva é constituída por 200 componentes, só de cadeira de rodas, sem contar o colaborador. E ela é permanente? É permanente na escola. É uma ala fixa da escola de Sambos. Tá, jóia. Então, outras escolas também tem isso ou é uma coisa só da escola de vocês? Não, existem outras agremiações que tem também os deficientes físicos. Inclusive, vamos citar aqui, a co-irmã camisa verde e branco vai vir com uma ala de deficientes. Só que a ala roda-viva da Leandro de Itaquera, ela é uma ala permanente. Ela trabalha dentro da agremiação. Qualquer atividade é a nossa ala. Vocês têm atividade na comunidade. Exatamente, exatamente. Tá, jóia. Então, o nome do senhor mais uma vez, por favor. Jorge. Seu Jorge, posso usar isso aqui? Pode usar. Pode publicar. Pode publicar. Muito obrigado, seu Jorge. Eu é que agradeço. A ala roda-viva agradece. Tá, já, obrigado. Daí uma ala de cadeirantes participando efetivamente do carnaval. Muito bom exemplo.